O Lula não montou uma base, apesar de estar no seu terceiro mandato, ele é sim um político experiente, mas ele está completamente desconectado da realidade, isso é um problema para nós. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Endireitei. Trago para vocês uma matéria interessantíssima, onde a militante de esquerda, a jornalista Amanda Klein, ela praticamente é uma porta-voz do desgoverno Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria da Jovem Pan traz informações importantes sobre as movimentações do atual desgoverno e, em sua live, ele faz um monte de declarações estapafúrdes, declarações que a gente não sabe para que direção ele pretende direcionar o seu desgoverno, que já é crítico, e Amanda Klein, como vocês podem ver na matéria a seguir, ela tenta passar um pano ali, passar um lustre, fazer um eufemismo para a falta de direção que o governo Lula tem conduzido o país. A gente já tem visto ações bem questionáveis, mediante todos os poderes, que estão uns macumunados, outros aparelhados, outros, vamos dizer assim, comprados, ou seja, não tem nada que a gente confie desde o início, mas deixo claro aqui que Cristiano Beraldo, jornalista de destaque à Jovem Pan, tem esse talento de fazer uma descoberta de talentos de pessoas com honestidade intelectual e, coincidentemente, sempre tende a cair do lado direito, esses comunicadores têm uma isenção, ele desmascara todas as narrativas, todas as falácias de Amanda Klein e Luiz Inácio Lula da Silva. Confira no vídeo. E eu tenho que compor as forças políticas que votem as coisas que nós queremos mandar para o Congresso, sabe, de interesse do Brasil, e eu não posso fazer relação com os democratas americanos, com os sociais democratas alemãs, tem que fazer com o Brasil. Então eu vou conversar com os partidos, e também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos, e eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes de partidos, e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional, não é de acordo com o meu tempo. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Darael montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder. Estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o poder executivo, atacando o legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. Agora manda a Klein para comentar essas declarações do presidente Lula, ele falando da aproximação com os dois partidos, Geraldo Ockmin pode trocar de ministério. Amanda. Tiago, pelo que eu conversei hoje de manhã, ainda ninguém sabe qual o desenho final dessa mexida na espanada dos ministérios. Arrisco dizer que nem o próprio presidente Lula bateu o martelo e tomou essa decisão, porque já tivesse feito isso. Isso teria chamado Fufuca, que é do Partido Progressistas e certamente assumirá uma pasta no primeiro escalão do governo Lula e Silvio Costa Filho, que é o representante republicano, os deputados, para conversar. E ainda não fez isso. Ele precisa ter algo para oferecer para esses deputados, algo que contente também o apetite e a voracidade do centrão. Lula voltou a dizer que o centrão não existe, existe apenas como uma entidade amorfa, um agrupamento de partidos, mas a gente sabe que existe, há de muitas vezes de forma uníssona e tem uma liderança, que é Arthur Lira. Aliás, Arthur Lira tuitou ontem e disse, deu um recado para o presidente Lula, a reforma ministerial e quem negocia, oferece pastas aos partidos e negocia diretamente com os líderes partidários é o presidente da República, que a missão dele, Lira, é uma relação institucional e ajudar a adequar essa base, para que essa base funcione adequadamente para provar os projetos de interesse do governo, ou seja, cada macaco no seu galho. Também não há conversa ainda prevista com Pacheco nem Lira. Então, note como essa reforma ministerial anda a passos de caga, doando, anda devagar, embora haja expectativa no Planalto que algumas novidades sejam anunciadas ainda nessa semana, que é a volta do recesso legislativo. Quanto à Procuradoria-Geral da República, as acusações políticas que o governo, que o Lula faz ao Dalanhol, algumas ele tem razão, lembrando que ele não era procurador, geral da República, era só o procurador-chefe lá, o líder da Força-Tarefa da Lava Jato. Não basta o PT querer procurar um perfil que se assemelhe ao do Aras, mesmo que não seja o de Augusto Aras, para colocar ali um engavetador geral da República. Isso é ruim, faz mal ao país. Fez muita falta durante a pandemia um procurador que tivesse uma postura isenta e altiva, institucional e republicana à frente da Procuradoria-Geral da República. E fará falta, novamente, se esse for o principal critério, alguém que seja amigo ou próximo ao presidente, para exercer alguma espécie de blindagem. Não é essa a função do Ministério Público. O Ministério Público tem que ser independente e autônomo e ter um procurador-geral que cumpra essa missão precípua da instituição. Geraldo, além de tudo isso, o presidente também falou sobre o novo ministro do Supremo, quem ele tem que indicar nesse segundo semestre. Muitas especulações vão surgir até lá. Pois é, é interessante a gente observar o Lula, que foi eleito com esse discurso da União, precisamos unir e pacificar o país e tal. E agora, ele, em toda oportunidade que tem, ele próprio alimenta a polarização, alimenta esse ambiente de disputa política. A gente tem o Lula falando que ele vai fazer ali indicações, conversar com partidos para montar a sua base e tal. Depois ele vai falar do Ministério Público, aí ele vai querer fazer uma crítica da Leão, ele acaba, metralha o Ministério Público como instituição, algo que não faz nenhum sentido. Se ele tem críticas, porque foi pego quando estava ali envolvido num esquema de roubo de dinheiro público, maior esquema de corrupção da história, onde bilhões de reais de dinheiro público foram desviados para o bolso de pessoas do PT, ligadas ao PT e para campanhas políticas, agora ele traz essa mágoa, esse rancor e esse desejo de vingança. E usa o seu poder de presidente da República para executar este plano. Então, o que a gente vê é o velho Lula, o Lula rancoroso, que em nada age para pacificar ou unir o país e vai alimentando essas pautas de conflito. E a política vai cobrando o seu preço. Aparentemente, Lula está disposto a pagar. Amanda. Só mais um comentário aqui, estou conversando com outra pessoa, interlocutor lá do Planalto, e essa pessoa já está me dizendo outra coisa. Estava até acompanhando o presidente nessa live, que ele acabou de gravar e a gente acabou de exibir, dizendo, olha, não espero nenhuma novidade nessa primeira quinzena. E eu pergunto, mas como assim? A base precisa ser azeitada, projetos têm que ser votados. Ah, o presidente tem uma agenda de viagens muito carregada, passará bastante tempo no Pará e depois ele não gosta de ser pressionado com esse assunto na imprensa no tempo todo. E ele já deu demonstrações de que fará as coisas no tempo dele. Então, esse é o jeito de Lula também, né? Ele é um experiente, habilidoso, negociador político. Ninguém sabe ao certo o que se passa na cabeça dele. Então, pode ser que ele demore mais, tem gente achando que acontece alguma coisa essa semana, já tem gente, uma outra parcela que acha que pode ficar para daqui a duas semanas e todas as pessoas próximas a ele. Eu acho que isso dá para entender um pouco como o cenário ainda é bastante nebuloso e incerto. Não, não é que ele é habilidoso, não. É que como ele não tem projeto para o país, tanto faz resolver agora ou resolver depois, porque não tem projeto para se avançar dentro do Congresso Nacional. Ele vai barrigando, depois vai falar, vou fazer uma cirurgia daqui a três meses, depois eu resolvo. O Lula não montou uma base, apesar de estar no seu terceiro mandato. Ele é, sim, um político experiente, mas ele está completamente desconectado da realidade. Isso é um problema para nós. Então, o que você achou desse vídeo? Quem você acha que tem razão? Acha que Cristiano Beraldo exagerou nas ponderações, intervenções sobre Amanda Klein? Ou você acha que Amanda Klein, de alguma forma, ela tem razão? Como todos sabem, o canal Endireitei foi desmonetizado desde o início do ano, com coincidentemente, no início desse desgoverno. E se você tiver interesse de fazer alguma contribuição, a chave Pixie segue abaixo aí no display de vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho